Moradores de diversas partes do Nordeste presenciaram um fenômeno raro e assustador na noite desta sexta-feira, 22 de dezembro. Uma imensa bola de fogo cruzou o céu por volta das 10h30 da noite, deixando um rastro de detritos luminosos por onde passava. Abramon, a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, recebeu relatos desde o estado de Goiás, passando por Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e até o Rio Grande do Norte. Inúmeros vídeos que registram o objeto luminoso rasgando o céu circularam nas redes sociais. Muitos dos que presenciaram o ocorrido ficaram assustados, se perguntando o que teria provocado aquilo e se haveria algum risco. Após a análise dos vídeos e dos relatos que chegaram de vários estados, Abramon concluiu que o fenômeno foi provocado pela reentrada de lixo espacial na atmosfera da Terra. Mais precisamente, do segundo estágio do foguete chinês Longa Marcha 2C, lançado em 25 de fevereiro de 2018. Com 7,8 metros de comprimento e 3,35 metros de diâmetro, o segundo estágio desse foguete pesava cerca de 3,2 toneladas quando reentrou na atmosfera a aproximadamente 26 mil quilômetros por hora. A essa velocidade, o impacto do foguete com a atmosfera cria uma bolha de plasma incandescente que brilha intensamente e aos poucos vai destruindo e vaporizando o objeto. Como isso ocorre em altitudes muito elevadas, geralmente entre 100 e 70 quilômetros acima do solo, o fenômeno pode ser visto a longas distâncias. Além disso, o ângulo muito raso com que esses lixos espaciais atingem a atmosfera possibilita que eles percorram enormes distâncias enquanto se desintegram. Juntos, esses dois fatores permitiram que a reentrada fosse vista de praticamente todo o nordeste brasileiro. Apesar de parecer assustador, uma reentrada como essa não oferece grande risco para a população em solo. A maior parte do corpo do foguete é completamente vaporizado durante a reentrada atmosférica. Agora, cerca de 30% do material acaba resistindo e pode realmente atingir uma residência ou até mesmo uma pessoa. Evidentemente, os riscos são muito baixos. Mas como a quantidade de lançamentos e, consequentemente, de material reentrando na atmosfera vem aumentando nos últimos anos, isso pode passar a ser uma preocupação em um futuro próximo.